Sinta na sol, na sinta e frio Bás e chubá, na calurá Quem é por bizonha gente És mundo complicado Simbintenco vai pra cá Simbintenco mori antes na cama Botambuljá, minha defunto nabur Vou levar pra cemitério vingar Botambuljá, minha defunto nabur Onde calos valentes e fortes É carganha, minha defunto, os panalá Na manalá, covas, que até nome Mas se pido de gente, sim, tristinha, turiz Quem é a gente, és mundo, e complicado E complicado, suma sentimento humano É parentes, és mundo, e complicado Contambinha entrar, sintam no pinhojá Sintam pensa, ai camarada, pensa Qual é a verdade, me indica que não é sangue Tanto garaça, mão fundo de palmo preto É parentes, és mundo, e complicado E complicado, suma sentimento humano Quem é a gente, diz, és mundo, e complicado Vida na tem, de parentes, vida na mandratã De favor, com milagre É, canapera, nada É snow, áfrica, verde suma na democracia É snow, áfrica, humido suma rostro de noma mes Mas o suma carnel Na vontade de dunos e mundo, babia de ex É parentes, com a dança e na fala Botambuljá, minha defunto nabur Mão de calos, valentes, e fortes É carganha, difuntos, panalá Na mangalá, copas, canto e nome Mas servido de gente, simples, trabalhadores Quem é a gente, és mundo, e complicado E complicado, suma sentimento humano É parentes, és mundo, e complicado Música 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 Otambuljá, minha defunto nabur Mão de calos, valentes, e fortes É carganha, difuntos, panalá Na mangalá, copas, canto e nome Mas servido de gente, simples, parte, e turismo Quem é a gente, és mundo, e complicado E complicado, suma sentimento humano É parentes, és mundo, e complicado Música 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 É mundo incomplicado É mundo incomplicado É mundo incomplicado É mundo incomplicado